Olá, muito boa tarde a todos. Bom contar com vocês aqui nesse segundo dia do 2º Congresso Mundial de Educação SESC-RJ, essa escola chamada Vida. Vale lembrar a todos que esse evento, essa edição, está sendo realizada no formato totalmente virtual e a gente vai transmitir também em três línguas, português, inglês e espanhol. Bom, o tema, essa escola chamada Vida, é uma homenagem ao saudoso Paulo Freire, que neste ano completaria 100 anos de nascimento. O SESC-RJ, ele corrobora com a mobilização que vem acontecendo na América Latina e no Caribe, afirmando a importância de celebrar este pensador ímpar que tanto influenciou a educação em diversas regiões do mundo. Bom, então, para você conferir a nossa programação completa, acesse o site congressomundialdeeducação.com.br e participa aqui com a gente. Vamos iniciar, então, a nossa programação do dia. Conversaremos com um estudante da educação infantil do SESC, Luar Teixeira da Silva, acompanhado pelo seu pai, Bruno Liberato da Silva. Para falarem sobre a importância da ciência para essa escola chamada Vida. Bom, o Luar, ele participa do projeto intitulado Laboratórios Brincantes, que tem as crianças, tanto da educação infantil, quanto do SESC Mais Infância, como protagonistas. Aqui, elas propõem temas para observação, questionamento, formulação de hipóteses e outras etapas da pesquisa científica por meio de experimentos práticos. O objetivo principal, gente, é inspirar meninas e meninos a conhecerem, valorizarem e desenvolverem seu lado científico de forma divertida, brincante e com autonomia, buscando a valorização da ciência pela sociedade brasileira e, consequentemente, o incentivo de formação de mais cientistas. Então, para conhecer um pouquinho mais desse projeto, eu convido o Luar e o seu pai, Bruno, para nos contar sobre suas experiências. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Bom, eu queria primeiro agradecer ao convite de participar aqui a toda a equipe. Eu escrevi uma coisa bem rapidinho para falar do nervosismo, então eu vou ler bem rapidinho e daqui a pouco o Luar que vai falar que é o mais importante, tá? Tá bem. Bom, eu posso afirmar que a unidade que a gente faz parte, ao incentivar o ensino e a ciência e a percepção das desigualdades sociais, é um exemplo de como entender a vida como escola. Uma equipe que acredita nas nossas crianças, que acredita que nossas crianças fogem do idealismo e percebe a maneira delas essas desigualdades. Faz um trabalho importantíssimo ao manter o legado de Paulo Freire entre nós. Aqui a educação e a ciência não é apenas letramento, como nos ensinou Paulo Freire, mas uma ferramenta para tornar nossas crianças agentes históricos, capazes de transformar a realidade social que cada uma vive. É uma felicidade enorme fazer parte de uma comunidade escolar que, ao contrário do movimento hegemônico, afirma, viva a ciência e viva Paulo Freire. Agora é a vez do Luar falar, pessoal. Pequilinho, conta um pouco de você, a sua idade, do que você vai falar. Ali, olha para a câmera. Como é que é o seu nome, a sua idade? Fala para as pessoas. Olá, meu nome é o Luar e eu tenho quatro anos e vou falar, eu sou um boatório brincante. Vamos colocar aqui. Qual experiência você mais gostou, amor? Você gostou da experiência? Foi divertido? Foi divertido. Foi? Ai, que legal. E agora responde uma coisa para a gente. Criança pode fazer ciência? Pode. Pode? É importante as crianças fazerem ciência? É importante. É? Por que é importante as crianças fazerem ciência? E elas querem descobrir o mundo com uma vacina que está cuidando da ciência. É verdade, né? E vamos falar para a gente assim, qual que é a importância dos cientistas para o mundo? A importância dos cientistas é que está cuidando do mundo com uma vacina que está salvando o planeta. Desse vírus, né? Desse vírus. É verdade. Você está muito querido. E agora? Vamos lá? Um, dois, três e... Obrigado! Olha, obrigada a vocês! Meu Deus! Luar, que coisa mais linda! Olha, muito obrigada! A gente fica tão feliz, né? Em ver a participação do Luar. E a gente já imagina que eu fico na expectativa, quem sabe, em alguns anos, receber o Luar nesse congresso, já como cientista, como um profissional renomado. Imagina! Olha, tem tudo para acontecer. Eu queria agradecer também ao Bruno, né? O pai do Luar, por incentivá-lo, né? Fazer essa trilha, esse caminho. Bruno, ele fala já que quer ser cientista, é isso? Ele percebe a importância. O momento que a gente está vivendo evidenciou muito isso, né? Então, ele pergunta por que tem um vírus e como é que a gente vai resolver isso, né? Então, a realidade está aqui, né? As crianças estão vendo ela, a gente não pode fingir que isso não existe, né? Então, esse é o caminho que a gente percebe que a educação infantil não sei o que faz, assim. Isso é muito importante. Ou seja, ele brincando sabe da importância que não é só uma brincadeira, né? Lá na frente vai salvar a vida. Sim, com certeza. Olha, muito parabéns para o teu filhote. A gente realmente fica muito feliz em ver essas crianças já brincando e estudando, claro. A ciência. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Vamos, então, agora assistir... É um vídeo que mostra um pouquinho como é. Com tinta ou com luzes, um acuíri vai nascer. O sol misturou com a chuva, um acuíri vai nascer. O sol bateu no dedo da janela, um acuíri vai nascer. Esprevo o desenho, contudo entendendo, um acuíri vai nascer. Observe e anota o tudo, um acuíri vai nascer. É assim que descobri, um acuíri vai nascer. Coisinhas coloridas, pequenas e grandes, um acuíri vai nascer. Esprevo o desenho, contudo entendendo, um acuíri vai nascer. O sol bateu no dedo da janela, um acuíri vai nascer. Escrevo o desenho, contudo entendendo, um acuíri vai nascer. O sol bateu no dedo da janela, um acuíri vai nascer. É assim que descobri, um acuíri vai nascer. Coisinhas coloridas, pequenas e grandes, um acuíri vai nascer. Escrevo o desenho, contudo entendendo, um acuíri vai nascer. Meu acuíri vai nascer, meu acuíri vai nascer. Como é que a gente fez esse gelo aí, filho? A desse pegou tinta, né, colocou na água e depois a tinta fuzilou. Um acuíri vai nascer. Escrevo o desenho, contudo entendendo, um acuíri vai nascer. Observe a nova e tudo, um acuíri vai nascer. Olha que projeto inspirador! Deixa eu só, antes de continuar, perguntar se está todo mundo me ouvindo bem, que a gente tem aqui uma... Desculpa, hein? Voltou, Isavela. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, mais uma vez, para assistir esses lançamentos incríveis de livros. E eu já comecei aqui me emocionando muito ao assistir, a escutar o Luar e o Bruno, que são das escolas do SESC, fazendo esse depoimento tão importante de quem realmente vive com significado a sua aprendizagem. E é assim que nós acreditamos, não é, Inês? Nós estamos aqui agora para começar o nosso trabalho e, como nós fizemos ontem, estamos privilegiando as infâncias que são os nossos protagonistas, não é? Então, nós vamos convidar o Rafael Simões, que vai falar sobre o livro. Deposso de um...